Pronto, eu lhe vou contar uma história, é uma história que ainda bem que estamos numa cozinha, porque é uma história que tem a ver com comida também. Aqui há uns anos, os meus pais compraram uma casa velha, toda velha, no Alentejo. E então o meu pai começava a fazer umas obras lá, levantar um muro, nomeadamente, que aquilo não estava morado, e foi com, nós somos de Coimbra, portanto, com uns amigos cá de cima, uns empreiteiros, não sei o quê, para fazer a obra, e tiveram lá tipo uma semana. Só que, entretanto, aquilo ficou pronto mais depressa do que é que se estava à espera, a pessoa cá de cima se calhar trabalha um bocadinho mais depressa, e o meu pai, na mesma vez que ele fez um caçailão enorme de, isto eu não estava lá, mas fez um caçailão enorme de sopa de gama de bico para aqueles homens todos, e como aquilo ficou pronto mais cedo, eu acho que o grão de bico, a sopa de grão de bico, sobrou muita coisa, e era pecado meter fora, então era mais cedo para cima, 2, 3 dias antes, e a certa altura, o meu pai chega à casa e diz, olha João, esqueci-me, vai lá, vais buscar a sopa que sobrou a sopa de grão de bico, e eu a pensar, pronto, vou lá buscar um taparoué, e esta história pode não ter nada especial, mas eu gosto dessa história, eu cheguei lá, estavam 6 garrafas de água de luso, cheias de sopa de grão de bico, com grão de bico, massa, tudo, e andei uma semana a comer sopa de garrafas, pronto, e esta é a história, não tem muito mais, mas estamos numa cozinha, cheio de contar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.